Aí representantes do goleiro Hugo Souza foram autorizados e liberados pelo Flamengo para buscar um novo clube para o goleiro. Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Eu estou chegando na manhã desta sexta-feira, manhã de sorteio das oitavas de final da Libertadores, mas eu estou trazendo aqui para vocês agora, neste vídeo, muitas informações, atualizar vocês, tudo o que está acontecendo no clube de regata do Flamengo. Eu peço para você se inscrever no canal, dar essa moral no canal Tudo Pelo Flamengo, vem aqui embaixo, botão vermelho, clica nele, é de graça, você se inscreve e ajuda o canal a crescer cada vez mais, estamos pertinhos aí de bater a marca dos 30 mil inscritos. Então não perde tempo não, se inscreve, aciona o sino da notificação, que é para você receber sempre nossos vídeos em primeira mão, nossas lives, nossas coberturas de jogos do Flamengo no Maracanã, enfim, tudo o que a gente fizer. Então se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, deixa o seu like, porque é muito importante. Além dessa situação do Hugo, eu vou falar com você também, porque tem uma proposta na mesa pelo Tiago Mendes, vou explicar para vocês o que está acontecendo. O Landim e o Marcos Braz foram muito hostilizados no protesto ontem na Gave. Então tem muita coisa para falar, tem 19 milhões de reais aí no cofre do Megão, Então vamos para as informações. Bom, vou começar falando então sobre o sorteio da Libertadores. Acontece hoje, daqui a pouco, uma hora da tarde. O Flamengo aí já fechou o pote 1, pote 2, já está tudo definido. Então o Flamengo vai conhecer aí o seu adversário do próximo jogo, dia 29 de junho, pelas oitavas de finais da Libertadores. E o pote 1 tem os clubes que ficaram em primeiro nos grupos Palmeiras, River, Flamengo, Estudientes, Atlético Mineiro, Libertar, Colo e o Boca. Esses são os oito clubes que ficaram em primeiro lugar. Flamengo enfrenta quem ficou em segundo, porque o Flamengo ficou em primeiro. E os clubes do pote 2 que estão em segundo é o Deportivo Tolima, Tadieres, que o Flamengo já jogou, do grupo do Megão, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Zemelec, Vélez e o Serro Portém. E eu queria perguntar para você qual desses clubes que eu falei aqui agora no pote 2 que você queria que fosse o adversário do Flamengo nas oitavas de final. Comenta aí, quero saber quem você acha que seria, no momento atual, o melhor time para o Flamengo enfrentar nas oitavas. Eu falo, se for um time do Brasil, Fortaleza acho que seria aí, se bem que o Corinthians também não está em uma fase boa não, mas Fortaleza seria, na minha opinião. Agora se for lá de fora, o Tadieres é um time aí que eu gostei muito de ter ido lá para a Argentina, gostei bastante da forma que a gente foi recebido, seria interessante. Bom, falando ainda sobre Libertadores, o Flamengo embolsou aí 19 milhões de reais, 3 milhões de reais pela participação na fase de grupos. Cada jogo que o Flamengo fez em casa, como mandante, o Flamengo embolsou 1 milhão de dólares. Então, 3 milhões de dólares, cerca de 14,3 milhões de reais, por 3 jogos na fase de grupo, como mandante, o Flamengo embolsou. Com a ida para as oitavas de final, o Flamengo embolsou mais 1,05 milhões de dólares, cerca de 5 milhões de reais. Então, ao todo, 19 milhões e 300 mil reais foi o que o Flamengo embolsou com essa participação na fase de grupos e a classificação para as oitavas de finais. É um dinheiro aí que o Flamengo já contava com ele, mas é sempre bom quando pinga na conta, quando cai ali, quando acontece, porque ajuda bastante. Bom, e domingo, falando aí sobre campeonato brasileiro, porque domingo tem Fla-Flu e o técnico Paulo Souza vai completar 30 jogos no comando do Flamengo. E o técnico Paulo Souza... E, pô, cara, parece que tem até mais a intensidade que está sendo, né? O técnico Paulo Souza, a torcida, essa situação toda no Flamengo. Essa intensidade parece que o técnico aí está há mais tempo no Flamengo. Mas ele se apresentou ao Flamengo no dia 10 de janeiro e fez o seu primeiro jogo no dia 2 de fevereiro na vitória por 3x0 no Campeonato Carioca contra o Boa Vista. Então, o técnico Paulo Souza, que tem até agora 29 jogos no Flamengo com 18 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 70%, 70,1%, 56 gols marcados e 25 gols sofridos. Esse é o período que o técnico Paulo Souza está no Flamengo. E você, o que você está achando da passagem do técnico Paulo Souza no Mengão? Comenta aí, seu comentário é muito importante. O técnico, o presidente Rodolfo Landim, que já, né, que confia no trabalho do técnico Paulo Souza, viajou lá para Paris, é muito pressionado, mas ele que confia no trabalho do técnico Paulo Souza, ele aí que está dando todo o respaldo para o técnico poder trabalhar. E ontem teve protesto, inclusive sobre isso também. Eu vou falar para vocês, porque ontem foi o lançamento do livro, né, da torcida jovem do Flamengo lá na Gávea. O Nada do Flamengo, Tudo pelo Flamengo, Memórias da Torcida Jovem do Mengão. E aí, o que acontece? Integrantes da torcida, obviamente, estavam lá na Gávea. O Marcos Braz foi na Gávea, né, para poder ter as reuniões que tem sempre. E aí passou lá onde estava tendo o evento e foi bastante hostilizado. Isso já vem acontecendo, já vem acontecendo muito dentro do Maracanã, muitos xingamentos ao Marcos Braz e também ao presidente Rodolfo Landim. Apesar dele não estar presente, o presidente também foi lembrado, foi xingado. E eu acho que o Marcos Braz sentiu na pele, acho que a ficha deve ter caído nesse momento com essa situação aí de xingamento, sendo hostilizado. A verdade é que a torcida está impaciente e ainda mais ontem. A velha guarda da torcida jovem estava lá presente e a gente sabe que a galera cobra, a gente sabe que a galera fica em cima. Enquanto não tiver mudanças, enquanto não tiver evoluções, né, dentro do comando do Flamengo também, dentro de campo, mas dentro do comando do Flamengo, isso não vai parar. O torcedor, ele não está satisfeito com o que está acontecendo no clube, dentro de campo e fora de campo também. O vice-presidente de futebol chegou a contar com segurança reforçada para evitar maiores tumultos na sede do clube. Inclusive até a viatura da polícia estava lá porque o bicho pegou, a chapa estava quente e o negócio não foi maneiro para o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Bom, vamos falar agora a questão do Hugo, falando sobre pressão, protesto, pressão, essas coisas todas. O Flamengo teria dado, de acordo com o site portal torcedores.com, o Flamengo teria dado aval para intermediários buscarem negociações na Europa para o goleiro Hugo Souza. Isso porque o Hugo está sendo muito cobrado no Flamengo, está sendo muito vaiado, está com constantes falhas dele, a torcida já perdeu a paciência. E aí o próprio Hugo já começa a entender que o clima não está maneiro para ele, não está legal, para ele sair disso vai ser muito complicado porque a torcida do Flamengo, como eu disse agora com o Marcos Braz e o Landim, eles cobram, ficam muito em cima. E de acordo com o portal torcedores.com, o goleiro de 23 anos que vive um momento complicado no futebol brasileiro, os representantes teriam sido autorizados pelo Flamengo. Então vai lá, procura lá. Se vocês acharem uma proposta boa, vocês comunicam a gente, que a gente senta e conversa. O goleiro está muito pressionado e pode ser negociado na janela agora do meio do ano, agora de julho, pelo Flamengo. Lembrando aí que o goleiro foi revelado pelo Flamengo, entrou naquele jogo contra o Palmeiras, entrou sob pressão, tinha tudo para deslanchar, tinha tudo aí para se tornar um grande goleiro, ele chegou a ser comparado com o Dida, mas está vivendo um momento muito difícil. Apesar de contar com o apoio do treinador Paulo Souza, o entendimento é de que a pressão sobre o jovem é muito intensa. Segundo o site torcedores.com, intermediários viajaram para a Europa e tentam uma negociação com clubes da Bélgica, Espanha, França, Itália e Portugal. É isso, vamos esperar aí para ver o que acontece, vamos esperar aí para ver que tipo de proposta, lembrando que ontem a informação do Marcelo Razan do UOL é que o PSV da Holanda vai formalizar uma proposta pelo goleiro Hugo Souza. Você acha que esse seria o momento mesmo para o Hugo Souza sair do Flamengo e aproveitar aí para buscar novos ares? Comenta aí que eu quero saber o seu comentário, como eu sempre digo, ele é muito importante. E aí o presidente Rodolfo Landin, que já está na França para acompanhar a final das Champions, sábado, pode inclusive também ver sobre isso a questão do Hugo aí, porque vê se tem proposta para ele. Agora o fato é que o Júlio Miguel Neto, jornalista Júlio Miguel Neto, trouxe a informação de que o Flamengo planeja fazer uma nova proposta para contar com o Thiago Mendes, volante do Lyon. O Thiago Mendes que já flertou com o Flamengo há um ano atrás e fez uma pedida de 10 milhões de euros, o Flamengo agora pode oferecer um valor menor, até porque o Lyon já sabe que não vai ficar com o jogador, o contrato se encerrando no meio do ano que vem, então o Lyon vai tentar recuperar o máximo de dinheiro. Então o Júlio Miguel Neto trouxe essa informação, que o Flamengo vai fazer essa proposta, lembrando que o Lyon lá da França, aonde o presidente Rodolfo Landin, está neste momento. De acordo com o Júlio Miguel Neto, o Flamengo vai apresentar uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de 30,6 milhões de reais, para poder tentar fechar com o atleta e o vínculo seria até dezembro de 2024. É isso galera, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por vocês estarem sempre aqui com a gente, não se esqueçam de se inscrever, se inscrevam no canal Tudo Pelo Flamengo, é muito importante, botão vermelho aqui embaixo, comentem bastante sobre todos os assuntos que a gente falou aqui com vocês, é muito importante comentário, aciona o sino da notificação para você receber sempre em primeira mão, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like, lembrando que daqui a pouco tem sorteio da Libertadores, e todos vão saber o adversário do Megão. Saudações Rubro Negro.